E aí, Didi Gui da C.O., tá vagabundo meme, hein cachorro? Hoje o fudocinho nessa madruga promete Aê, mulher, eu tô boladão Aê, mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no você Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceta E se tu não quer, passa bem que tem... E aí, eu tô boladão